Olá, minhas delicinhas da internet! Hoje eu quero conversar um pouco sobre perdão. Então, recentemente, a minha pastora pediu pra fazer o devocional falando sobre perdão, né? E é um tema bastante delicado, porque perdão é importante, mas a gente tem que perdoar as pessoas de coração, né? Não só de boca pra fora, porque a mudança tem que vir com a... O perdão tem que vir com a mudança comportamental. Tem que vir com a mudança de atitude. Não adianta você falar pra pessoa, ah, eu te perdoo, e você continuar cometendo os mesmos erros com as pessoas. E nós, por excelência, somos seres falhos, né? A gente precisa sempre estar consertando a rota, sempre estar alinhando as expectativas com o outro. E, de fato, o perdão, ele é algo que faz mais bem pra quem libera do que até pra quem recebe. Às vezes, a pessoa que recebeu o seu perdão, muitas vezes nem se lembra mais, mas você fica remoendo aquilo. E aconteceu algo comigo há uns três anos atrás, que foi a época da faculdade do TCC, né? Que foi um momento, assim, tenso, um momento difícil. E eu senti necessidade hoje de conversar com essa pessoa e pedir perdão pelas minhas atitudes, porque eu também me emociono um pouco de falar. Se eu tivesse voltado no tempo, eu faria diferente, sabe? Porque, principalmente nós, que nos formamos nessa área em psicologia, nós somos responsáveis por trazer bem-estar às pessoas. Claro que, na época, foi um momento tenso, um momento difícil, mas esse desconforto que foi trazido pra essa pessoa é algo que eu me arrependo, sabe? Se eu tivesse voltado no tempo, eu faria diferente, eu teria lidado de uma forma diferente pra trazer menos desconforto a essa pessoa, né? E hoje eu pedi perdão. Pra mim é muito difícil também. Eu sei que o perdão não é uma coisa... Porque, pra mim, quando eu abro a boca pra pedir perdão pra alguém, tem que significar, tem que vir do coração, porque eu não faço nada da boca pra fora, sabe? Eu não gosto de fazer nada da boca pra fora. Então, você vê, eu me formei faz três anos e hoje que eu mandei o áudio pra ela, porque hoje eu senti no meu coração, sabe? De falar sobre isso e de perder... Eu sei que demorou muito. Poderia ter ver isso antes até, né? Mas é porque eu não consigo, sabe? Eu tenho que bater aqui. Eu tenho que sentir a necessidade de falar. Não adianta ser de boca pra fora. Eu não gosto de fazer nada da boca pra fora. Eu sou o tipo de pessoa que eu não falo muito. Eu vou lá e faço, entendeu? Não sou de ficar... Eu gosto de fazer e de sentir. Eu sou muito transparente. Tem que vir de dentro mesmo. E hoje eu falei e eu me senti até mais leve. E eu também conversei com uma professora, porque eu me lembro que teve um dia que eu entrei na sala de aula e eu já tava cheio de questões, cheio de problemas. E essa professora é uma professora muito querida, muito amada, muito amável, fácil de lidar. É a pessoa, assim... É uma das professoras... Geralmente, professoras da área de humanos, mas psicologia. São professoras muito gentis, né? São pessoas... É claro, né? São psicólogos. São pessoas incríveis. Essa professora, ela era... Ela é muito maravilhosa. E naquele dia, meio que eu projetei todo o meu mundo interno, que já não tava muito legal. Eu projetei nela, sabe? Eu fui rude com ela e hoje eu também pedi perdão a ela, sabe? E é engraçado, né? Porque, tipo... Passou bastante tempo e tal. Talvez ela nem se lembre mais, mas eu me lembrava porque eu não sou uma pessoa rude e ela não merecia isso. E naquele dia não tava muito legal. Só que a gente também tem que fazer esse exercício, né? Dos dias que a gente não tá muito legal, ninguém tem culpa dos nossos problemas. A gente não tem que projetar os nossos problemas em ninguém. Ah, eu não tô legal, então o mundo tem que pagar o preço do fato de eu não tá legal, de eu ter passado por algumas questões. Não. E eu fui rude com ela, sabe? Naquele dia na sala. E eu não me... Não me perdoava por isso. E o perdão, ele tem que vir primeiro pra você. Porque muitas vezes a gente nem se perdoa pelas coisas que a gente faz. É ou não é? A gente não se perdoa. Então se perdoar primeiro, né? E depois pedir perdão pro outro. E eu pedi perdão pra ela e ela falou simplesmente fique em paz, né? Está tudo bem. Ela é uma pessoa incrível. E eu não poderia deixar de pedir perdão pra ela, sabe? Porque eu sinto... Isso me machucava. Porque eu falei, por que eu fiz aquilo? Por que eu fui rude com uma professora tão querida e amada? Sinto que eu mesma não sou rude. Mas sabe que foi aqueles... Um minuto que a gente tem, assim... Hoje, graças a Deus, assim, eu tô bem mais, né? Controlada. Na época da faculdade também vai chegando mais pro final. A gente vai ficando muito pilhado. Por isso que eu gosto sempre de conversar com as pessoas sobre o TCC, né? Pra não deixar isso dominar vocês. Tenham controle das coisas. Inteligência emocional. Vai dar tudo certo. No final, todo mundo vai conseguir se formar. A gente tem que ter um pouco de controle. Mas na época foi bem difícil. Então, é isso, gente. O perdão é algo importante. Tem que vir com mudança comportamental. E a gente tá no final do ano. Assim, não espere... A gente viu com esses últimos acontecimentos, esses últimos dois anos, que pessoas foram embora de uma forma tão rápida e tão, assim, não esperada, tão inesperado. Não espere pra amanhã pra fazer o que você tem que fazer hoje. Entendeu? Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Peça perdão às pessoas que você precisa pedir, mas que seja de coração. Que não seja da boca pra fora. Chega, conversa. Tem muita gente nessa época que tá sem falar com pai, com mãe. Sabe, gente? Pode ser que amanhã eles não estejam mais aqui. E é muito triste você ver alguém indo embora e você não falar as coisas que você precisa falar. E você não pedir perdão. Sabe? Mas tem que ser de coração também. Não adianta querer cumprir tabela, falar só porque, ah, é Natal, é Ano Novo, então tem que ir lá pedir perdão porque o ano tá afindando. Não. Tem que ser de verdade. Tem que fazer sentido. Tem que ser real. Tá? Mas pensa nisso que eu tô falando. eu acho que essa mensagem vai chegar em alguém que precisa ouvir o que eu tô falando. Porque quando eu tava... Eu me lembro que quando eu tava atendendo no estágio, eu ouvi um relato muito triste de um homem que... Ele sempre falava isso em toda sessão, que ele queria ir de volta ao pai dele. Que o pai dele tinha morrido e eles estavam brigados. E eu sentia muita dor dele, sabe? Era muito doído pra ele porque... Ele queria falar, mas ele não podia mais falar. porque o pai dele já tinha ido embora. Então não espere as pessoas irem embora da sua vida pra você fazer e falar aquilo que você precisa falar. Peça perdão hoje. Por mais que a pessoa tenha te magoado, quando a gente libera perdão, a gente tira esse peso e essa corrente que nos liga ao outro. Sabe? e a gente tira essa corrente de amargura, de amargor. Então, faça isso, entendeu? O conselho que eu te dou abraça aqueles que você ame, esteja ao redor das pessoas que você ame. perdoa, porque nós somos seres tão falhos. Às vezes a gente exige tanto do outro, mas nós mesmos, sabe? Somos seres tão falhos, a gente erra. Imagine se... Imagine, por exemplo, minha mãe. Quantas vezes eu já errei com a minha mãe se minha mãe me tratasse da forma como eu merecia ser tratada no sentido de erros, entendeu? Porque eu já errei com ela também, né, mamis? E eu sempre peço desculpas e não volto a errar de novo, mas imagine se ela guardasse rancor em relação a mim. Então, o perdão, a gente tem que pensar assim que, poxa, se a gente erra, por que a gente quer que as outras pessoas sejam perfeitas também, né? Então, é isso. Que a gente possa ser mais condescendente, que a gente possa ser mais tolerante com o outro, que a gente possa afindar esse ano com mais leveza. Eu quero que você seja leve no ano de 2022, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like e me fala se essa reflexão tocou em você de alguma forma. Um beijo pra você. Até a próxima.